Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e no vídeo de hoje vamos operar o CL900 com a bomba de amostragem Acura 4. O CL900 é o suporte para o cassete de 25mm utilizado para a coleta de material particulado inalável. Agora para a montagem do sistema de coleta vamos precisar do CL900, do cassete com um clipe de transporte, que o laboratório vai nos encaminhar, do suporte de calibração para o CL900, a bomba de amostragem Acura 4, o CR4 que é o calibrador digital juntamente com o damper e as mangueiras para a montagem do sistema de coleta. Agora a montagem da mangueira na bomba de amostragem, então vou pegar a mangueira maior e vou conectar a bomba na parte superior. Agora o segundo passo é remover do clipe de transporte o cassete encaminhado pelo laboratório. Eu já removo a tampa do cassete, solto o clipe de fixação do cassete do CL900, insiro o cassete e vedo ele. Por enquanto eu deixo ele tampado para a montagem de todo o sistema de coleta. Agora vamos precisar remover as tampas do CR4, que é o calibrador digital, e também posicionar o damper para o ajuste da vazão e conexão das mangueiras. Agora conectando a mangueira até o damper e uma outra mangueira conectada do lado oposto do damper para o CL900, o separador de partículas inaláveis. Para o ajuste da vazão do CL900, vamos precisar remover a tampa do cassete e inserir o CL902, que é o adaptador de calibração para o separador de partículas inaláveis. E a mangueira que estava conectada ao damper, eu vou conectar agora no CL902. E para finalizar, vamos utilizar agora a primeira mangueira, que é a que está conectada na bomba de amostragem e conectada no CL900. Agora o sistema de coleta já está montado. Temos a bomba de amostragem conectada no CL900 com o suporte de calibração 902, o damper e o calibrador CR4. Agora já com a bomba ligada e o calibrador também, eu vou fazer o ajuste da vazão. Então para ajustar, vou apertar a tecla para cima, vou definir o tempo de amostragem conforme o laboratório informou, confirmo no botão de seleção. Delay, o delay seria um ajuste de tempo para atraso do início da medição. Eu não quero nenhum atraso, então vou deixar 0 horas e também 0 minutos. Pausa na minha medição, eu não vou realizar, então vou deixar marcado como não, confirmo no botão de seleção. Agora eu vou definir o fluxo da bomba de amostragem e ir reparando no visor do calibrador a vazão. Agora juntamente com a bomba, eu vou pegar o meu CL900, vou dar uma leve pressionada no CL902 e ajustar a vazão aumentando a tecla para cima, para alcançar uns 2 litros por minuto. Deixa ele estabilizar. Agora que na bomba de amostragem, eu mostro o pré-check, eu vou ajustar para 2 litros por minuto, vou informar para a minha bomba a vazão que eu encontrei no meu calibrador. Agora que eu já consegui ajustar a vazão da bomba de amostragem, eu posso já desmontar o sistema de calibração e montar a bomba ao colaborador. Vamos fixar com o clipe na calça do colaborador. Agora vamos posicionar o CL900 próximo à região respiratória. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Para melhores informações do CL900, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site. Para melhores informações do CL900, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.